Olá turma, na nossa aula de história de hoje vamos falar um pouco sobre a relação entre a cidade e o campo. As áreas rurais são conhecidas como campo e as áreas urbanas são conhecidas como cidade. Há vantagens e desvantagens em viver em cada uma dessas áreas. Algumas vantagens de viver em áreas urbanas são conviver com grupos maiores e maior diversidade de serviços e opções de entretenimento. Algumas vantagens de viver em áreas rurais são ter acesso a maior área verde, como plantações, rios, sítios, fazendas e chácaras, além de animais. Algumas vantagens de viver em áreas urbanas são Tráfego de veículos muito intenso gerando problemas no trânsito Perder a paisagem natural para prédios, lojas, bancos, avenidas Ter pouco contato com a natureza Respirar ar empoeirado Conviver com poluição sonora Algumas vantagens de viver em áreas rurais são Estudar em uma escola que muitas vezes é distante da residência, ou seja, da nossa casa Ter poucas opções de serviço e entretenimento A cidade precisa do campo, assim como o campo precisa da cidade As atividades do campo produzem mercadorias que são consumidas na cidade Como verduras, frutas, cereais, leite, carne, ovos, entre outros As atividades da cidade produzem mercadorias que são consumidas no campo Como vacinas, instrumentos, equipamentos, adubos, etc Perceba então que há uma relação de complementação Ou seja, uma complementa a outra Entre cidade e campo A cidade complementa o campo e o campo complementa a cidade Essa foi a nossa aula de hoje Espero que vocês tenham aprendido Um beijo e até a próxima Um beijo e até a próxima